Deixa a polícia passar aí, pra não atrapalhar nossa brincadeira Deixa a polícia passar Deixa a polícia passar Fala aí galera, beleza? Vou fazer uma trilha aqui, ó, dos Macs aqui Se você não for inscrito no canal, galera, se inscreva aí, acompanha nossas brincadeiras Quer fazer parte do comando aí, deixa aí na descrição as regras, galera Tem regra nova agora, né? Então galera, vamos organizar pra gente começar logo Galera, quer fazer parte do comando Mac e a descrição aí, que agora tem regras agora Fala aí, pode falar Pode falar Pode falar Posso agora, posso mandar agora uma voz do cara, velho Não, 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 faz isso não Bora, 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 Nick Bora, cara, sobe na moto aí Aí, tchau, bora, bora, Nick já foi, bora Calma, cadê o Nick? Cadê o Nick? Cadê o Nick? Então bora, 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 partiu, partiu, partiu Não precisa correr muito não, galera, vamos ficar mais juntinho Nossa aí, ah, pô, os caras me atropelaram, mané Pô, os caras me atropelaram, mané Me espera, me espera Vai, Nick, vai, que cara no muro Pô, o cara bateu no Nick no muro ali, mané Isso, vambora Tá bonito, juntinho assim, vamos juntinho bonitinho É isso aí Não, eu tô engolindo Bora, bora, bora Pô, o cara fechou a rua, mané Caraca, o cara chapou ali, mané O cara chapou, nossa, outro chapou Tá geral chapando, mané Bora, bora, Nick, bora, Nick Vai, Nick oi, to ouvindo vamo que vamo, vamo que vamo oi? oi Jones, para com isso Jones o cara me fez um monte da moto calma, calma aí Breno, calma aí Breno eu não fiz nada, o cara me fez um monte da moto empinando segura aí pra galera reunir um pouco segura aí, segura aí, segura aí fechar o... nossa Breno que isso? o cara me jogou pro alto tchau nossa velho, olha que isso, os caras são muito ruins de roda mano vai Nick, puxa vê o Nick que eu não to vendo o Nick ta lá na frente ele tá dormindo aqui ó calma aí, calma aí, dá uma travada aí dá uma travada aí, dá uma travada aí convidar o Thiago tchau convida o Thiago aí Nick mano, vai ganhar a multa velho, vai ganhar a multa calma aí, deixa eu convidar aqui o Thiago vai pedir tchau ai galera, não se esqueça de ler a descrição lá galera lá diz tudo sobre o... oh mano, tá gravando? tamo, pô, brincadeira nossa né ah, não sabia não vamo lá, já convidei o Thiago aí convida o Thiago aí também Nick pô, caraca eu e o Nick galera, eu e o Nick galera pô, o Nick ta lá na frente mano eu não marquei o Nick não Michael, eu é que to na frente com o... mas você tem que esperar o Nick ô Nick, me espera aí Nick no véi, voei pô o Nick me deixou pra trás mano ô Nick voei Nossa, velho. Ah, eu tô perdendo essa daí, cara. Ai, caraca. Nossa, perdi o controle. Ai, perdi o controle. Porra. Fui para dentro do mato, mano. Galera, lembrando, galera. Bebida e direção não cai bem, né? Não acompanha uma coisa. Aí, ô. Ô, calma, galera. Calma. Cadê? Reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Nossa, velho. Bora, vamo, bora. Partiu, partiu. Partiu. Nossa, quase que eu chefei de frente com o carro, mano. A bagunça, cara. Pô. Nossa, tem gente que foi pra fora da pista. Quem é que tá fora da pista? Quem é que tá fora da pista, mano? Vai, Nick. Vai, Nick. Muito louco, né? Nossa, nossa. Quase que eu bati na moto dele. O cara voou aqui na minha frente, mano. Oi, eu tô... Marco o hack e voou, mano. Não, não. Passei, passei por um. Passei por dois. Tô passando. Perdeu a moto. Perdeu a moto lá. Ó, até agora eu acho que eu não bati nenhuma vez, mano. Eu bati. Ô, Nick. Dá uma parada aí, Nick. Ô, Nick. Vai devagar, Nick. Nick tá... Tá que tá. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí, Nick. Boa lá e me matou. Aí, tô lá. Segurada aí. Segurada aí, Nick. Não, não. Vou sair o Nick aqui. Não. Segurada aí, Nick. Nick, para um pouco. Não. Ah, caraca. Nossa. Ô, Craig. Bati de frente, mané. Também. Caraca, mané. Eu acho que o Nick não tá ouvindo, não. O Nick eu acho que tá ouvindo mesmo, não, mané. Vambora, vambora. Tô no décimo quarto. Prátima até a última. Vambora. Segura, Nick. Segura. Segura. Ô, o cara voou em cima de mim e eu morri. Segura. Segura, Nick. Ô, Nick. Segura aí. Ih, o Nick tá sujo, velho. Ô, Nick. Para, cara. Ô, espera, Nick. Nick, minha moto foi pro pau. Eu tenho que chamar ela de novo. Foi pra onde? Foi pra onde? Pra onde? Faleceu. Ela faleceu, minha moto. Que susto. Entendi que tu... Sei lá. Acho que eu entendi errado. Pegou um atalho aqui, ó. Um atalho. Alá, peguei um atalho, ó. Colei com o Nick no atalho, maluco. Calma aí. Nossa. Não, calma aí. Deixa eu convidar um amigo aqui. Nossa, minha moto tá indo pra trás, mano. E aí, ô, Michael. Oi. Essa montanha é o motilice? Ô, Paulo, ô, Paulo. Ok, tô... Galera, convida o Thiago aí pra mim, por favor. É, vou tentar convidar ele aqui. Ô, Nick, que é lá embaixo, cara. O Thiago, eu queria... Foi empurrar o Nick lá pra baixo, lá. Michael. Ah, não. Michael. Oi. O que que é lá embaixo, velho? Michael. Tô ouvindo. Vai falar. Posso brincar... Posso brincar contigo? Não. Vigo não. Não? Não. Olha, olha, não se aproximem do Michael. Não, faz isso não. Vai estragar a brincadeira. Não faz isso não, cara. O Michael... O Michael pegou uma bomba adesiva. Ah, cara. Tava aqui no canto, cara. Nossa, mané. Cai no meio da gang, mané. Cara, deu ruim. Deu ruim. Caraca, deixa eu pegar a minha moto aqui. Deixa eu pegar a minha moto, galera. Ah, me amassaram, velho. Nossa, eu bati de frente com a gangue. Nossa, velho. Aí, marca aqui um monte aqui. Marca um monte aqui. Quem sabe aqui? Marca aqui. Não, já tá, já tá, já tá. Voltou. Pô, mano. Cai no meio dos caras, lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bora. Bora, Nick. Bora. O Nick, teve uma hora que ele parou de escutar a gente, mano. Gente, pera aí, velho. Dá uma segurada aí, Nick. Dá uma segurada aí pra galera reunir. Olha os caras, tudo assim. Segurada aí. Segurada aí. Mas a minha moto tá aí, ó. Segurada aí, galera. Tá toda lá pra trás. Tem um outro aí, ó. Tem que atrapelar. Aí, foi o seguinte. Vambora, Nick. O quartinho. O último chegar é a mulher do padre. Vai, Nick. Parte. Minha moto tá longe ainda. Ah, é? Então dá uma segurada aí, então. Oi. Alguém? Dá uma seguradinha aqui. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Thiago, arruma uma moto aí. Vem pra cá. Não, Thiago tá longe demais. E aí, volta aí, cara. Bora, bora. Bora, bora, Nick. Bora. Ah, vocês estão pertinho. Oi, galera, véi. Caramba. Tá de carro, Thiago? Ou de moto? Tô parado. Ah, os caras estão lá no meu lado. Não, 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 não. Ah, velho. Não, toque aí. Toque aí. Toque aí. Não, não. Por quê? É moto, velho. Uma moto vem pra cá. Vou subir, vou subir. Bota de trilha. Vou subir. Eu estou despedindo. Não, 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 não. Subi. Última a chegar é a mulher do padre, hein. Logo avisar, hein. Então, oi. Bora, bora, bora. Bora, galera, passa. E o Nick? Apaiçado. Vou parar aqui, então. Vou esperar o Thiago, então. Vou esperar. Parem aí todos. Parem aí todos. Eu vou gravar também, calma aí. Apaiço. Cadê o Nick? Cadê o Nick? Boa pergunta. Ah, o Nick tá lá embaixo. Vou lá ver onde ele tá. Aí, eu vou cair em cima da cabeça dele. Ó, ó. Ó o pulo do gato, mané. Caraca, é o pulo que eu mandei, mané. Ô, freio. Aí, ó. Ih, essa moto não vai aguentar subir, não. Será que vai? Parem todos. A gente vai longe. Olha, posso explodir. Não, pode explodir não, pô. Tá do outro lado do mundo, mano. Por favor. Tá lá, traidora. Pronto. Tô aqui em cima. Ai, cadê o Michael? Tô aqui em cima, pô. Tô do lado do Nick aqui, ó. Olha aí. Ah, mano, pô. Ô, Caio. Ah, mano. Peraí. Peraí, de carona com alguém, hein. Cadê o Michael? Peraí que eu nasci num lugar. Peraí, pô. Continuar. Agora eu vou, agora eu vou na velocidade agora. Vamos continuar na velocidade. Última a chegar, a mulher do padre, mané. Ah, Michael, bote um em mim. Nossa, a moto não tem força pra subir em cima. Ah, não. O Breno, eu acho que tunou a moto, hein. A moto dele passou muito rápido pela minha, mané. Ah, que cara. Nossa, o policial tá na frente. Nossa, quase que eu atropel... Nossa, quase que eu fui atropelado. Michael. Ô, ele passou... Passou... Nossa, o policial quase me acertou. Ei, Michael. Nossa, mano. Tô com bombas adesivas, ok? Ah, caralho. Ah, caralho. Entendido. Eu não vou. Tô minho. Vamos passar a moto aí. Bora, 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 bora. Tô com motos. Sobe. Nossa, a moto tá meia fraca, hein. Vocês tunaram a moto, mané. A minha moto tá fraquinha pra caralho. Minha moto tá prendida, cara. Posso destruir as cinco motos? Ah, ô, ô, pegue uma moto sua. Ainda tá lá aqui. Ainda tá lá aqui. Vai, vai dizer que é destruir o nosso. Bora, sobe. A nossa, a gente vai destruir a outra moto. Que que é a... Não, não, não. Não, ô, Michael, ô, Michael. Eu acho que... A minha moto tá caindo... Aí, olha só. A gente tá caindo a serra toda. Vai, Marco. Vai, Marco. Pô, eu vou ser o primeiro a chegar mesmo, sério. Tudo aqui, agora. Você é o primeiro. Ó, Ismaelera, Ismaelera. Sai da moto. Ismaelera, deixa aí a minha moto ao lado. Você é o primeiro a chegar. O último a chegar é a mulher do padre, hein, galera. Michael, ó, Ismaelera, essa moto é minha, sai. Isso. Ô, mano, eu achei ouro. Eu achei ouro. Achou ouro? Michael. Ouro dos tolos. É uma moto abandonada. Michael. Ô, caraca, quase que eu ganhei. Valeu, vou esperar. Espera aí, Nick. Ô, eu sou o cara lá. Michael, tô ouvindo. Posso destruir as cinco motas? Tem bombas adesivas. Não. Claro que não, né? Vai estragar a brincadeira. Sério mesmo. A minha moto tá no aeroporto. Olhem, o Ismaelera não tem moto, ok? Vou ter que esperar um bocado. Bora, Nick. Bora, Nick. Ô, o Maicão. O Ismaelera não tem moto. Ô, o último que chegar é o meu padre. Epá, eu pego o aí em alguém. Eu pego o aí em alguém. Pô, o Nick tava na frente. Agora o Nick... Vou lá pro... Vou ver o que tá acontecendo com o Nick. É um dos últimos, o Nick. É, agora é o último. Vou lá ver o que tá acontecendo com ele. Vou lá buscar o meu parceiro, o Nick. Nossa, velho. Nossa. Segura. Ai. Caraca, mano. Eu rodei que nem disco, maluco. Eu acho que não foi uma boa ideia eu descer assim, não. Vou matar as cinco motas, ok? Chegamos em primeiro aí, Luquic. Alguém pode andar aí, voa aí. É que a minha moto... Bora, Nick. Bora, Nick. Bora, Nick. Vai, Nick. Vai, Nick. Vai. Bora, galera. Até em cima lá. Vambora. Sem parar agora. Sem parar. Vambora. Galera, vambora subir a rampa aí, ó. Subir os picos. Michael, o Lipão. Ô, Michael. Michael, o Lipão é concorrente, não é? Lipão? Não, cara. Lipão, não. Já lanchei, já. Nossa, freia, velho. Eu, Mike. Fala, galera. Lipão na área pra mais um vídeo de GTA V online. Ô, Quade. Oi. Michael, mano. Tem que falar assim, ó. Ai, ai. Eu me peguei. Eu tô falando aqui com você. É. Agora eu sou viado agora, né? Mais um burro. Pelo amor de Deus, né? Pô, vai mudar. Mudar meu time até aceito. Meu sexo fica complicado, mano. Tão maluco vocês. Vambora. Vamo subir, vamo subir. Vamo para de palhaçada, pô. Bora, meu irmão. O que é que tá lá embaixo ainda, mano? Quem tá lá embaixo? Oi. O que é que tá lá embaixo, mano? O que é que tá lá embaixo, mano? Lá de paraquedas com a moto? É que você vai pegar uma roupinha ali, ó. Aí você sai da moto. Ah, entendi, entendi. Cadê, cadê, cadê? Nossa. Pô, fui buscar o Nick. O Nick tava lá embaixo, mas tava de moto, mano. Aí, ó. Foi com pressa. Vai, pode ir, cara. Pode ir. Ainda tem o... Tem a galera lá embaixo ainda, mano. Nossa, velho. Tem, pô. Porque a moto foi apreendida. Pronto. Bora, vambora. Conseguiu, ó, coi? Eu tô aqui em cima já. Pô, era já... Era pra mim ter chegado primeiro. Fui parar pra ajudar o Nick, pensando que ele tava a pé. Ele tava de moto. Nossa, não caiu, velho. Que bosta. Vai com a serra manhã do padre. Ah, por que que eu não sou o último? Eu não sou o último. Eu... Eu e o coi que fomos primeiro a chegar. Ah, eu não sou o último. Maluco. Eu fui o quarto a chegar. Ah, é, mas só que o desafio não acabou ainda, ó. Ó, ó. Quero ver chegar ali, ó. Ali pra cima do pilhado. Ai, caraca. Acabei caindo. Ali pra cima do pilhado. Aí, ó, ó. Bora, moto. Essa moto aqui é muito fraquinha, mano. Olha, posso plantar aí mais um dos outros diversos? Aí, ó. Nossa, velho. Sobe? Vamos aí. Boa. Alô, como é que foi? O que foi? Ah, mano. O cara fica sacando... Volta, Jéssica. Ô, Thiag. Oi, Thiag. Oi. É, me deram-me, não. Aí, me segui-me. Aí, lá, tá mal. Me segui-me. Não, não, não. É o álcool de segurança. Fogo. Ah, o Nick vai ser a mulher do padre. Passei a fé essa porra aqui, ó. A moral, ó. O Thiago que vai ser a mulher do padre. Ah, lá, o cara tá... Ah, não. Ah, ninguém vai pular, não? Eu peguei aqui o carro. Ninguém vai pular, não? Gente, pula aí, gente. Uá, eu tô aqui, ó. Caraca, mal. Então, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Um, três, dois, um, um. Opa, já fui. O Fred aí, Michael. Aí, eu vou de carona contigo, Greg. Vai, vamos lá. Bora lá. Segura nisso, segura nisso. Vai, caraca. Porra, Fred, pelo amor de Deus. Vai, aí, mané, eu consegui, mané. Eu consegui. É, eu consegui também. Não, 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 não. Segui. Morri. Ela tá embaixo de você, Michael. Ah, eu morri. Nossa, que é um monte de bota. Ih, morreu. Não. Marcos morreu, ó. Lá pra trás, olha lá. É. Eu só vou morrer aqui até amanhã, velho. Não. Isso não é tá rolando, rolando e rolando. Ô, curiga. Porra, tirando meu paraquê. Conseguiu por lá. Não. Tá carona aí, curiga. Não. Não. Tá carona aí, velho. Tá carona aí, velho. Tá carona aí, velho. Tá carona aí, velho. Ué, e qual era, então? Onde você falou que tinha? Ai, o último a chegar é a mulher do padre, maluco. Vai beijar na boca do padre, velho, hein. Eu não peguei. Mãe, como é a sua mulher do padre? Hã? Tu é a mulher do padre? É o quê? Eu escutei errado, mané. O que que ele falou? Eu escutei errado essa parada aí, mané. Ô, Pedro. Ô, mano, não quer dar. Vamos lá que vai aqui. Aí, cheguei já, ó. Eu tô chegando, cara. Olha, ó, Zé. Cara, mulher do padre aqui, hein. Bem, tô eu e o Greg aqui, ó. Bem, vamos ver quem vai ser o último. Não. Tô eu e o Greg aqui. Não, não. Cadê o resto, mano? Não, não. Não, não, não. Eu toquei aquela vez mais. Não, não, não. Não, não, não. O cara tá muito bugado, velho. Tá muito bugado. Parece um passarinho voando. Não, não, não. Rafael. Ô, você fica aqui, Marcos. Ó, Marcos. Ih, cara, a galera toda morreu, né. Então, chega pra cá, chega pra cá, o Greg. Chega pra cá. Só nós três completamos. Chega pra cá. Chega pra cá. Chega pra cá. Junto aqui. Só. Só nós três, ó. O resto perdeu. Tá, obrigado, Marcos. Então, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. A galera que vim completou, ó. Vamos chegar aí. Gostou aí, quer fazer parte da família aí, galera? Ok. Se inscreve no canal aí, vê a descrição pra entrar no comando, que agora tem regras de gente agora, porque tem que ser assim, né, galera? Senão vira bagunça, né? E aí, tchau, 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 tchau